Um animal primitivo, muito antigo, vive dentro, dentro de você, é consciente, mas não é autoconsciente, sabe que precisa comer para ter energia, sabe que precisa fazer sexo para preservar a sua espécie, sabe que deve lutar contra o que lhe ameaça e fugir do que pode exterminar. Está vivo, totalmente vivo, dentro do seu cérebro, trazido pelo DNA, como merança do tempo em que um réptil, um réptil, decidiu mamar. Quando você entra em pânico, é a presença dele que te assusta. Até quando você dorme, ele continua monitorando os arredores, ele está sempre lá, acordado, ligado, inerte. Ele, o réptil que se repete, o réptil que não se diverte, um primitivo capaz de amar obsessivamente e odiar com uma fúria de extrema violência, esse fóssil vivo aprendeu a distinguir ameaças. Tem um imenso, um imenso arquivo de referências armazenado desde o tempo em que as placas continentais começaram a se separar a mais de 250 milhões de dólares, dólares, duas, duas notáveis formas de vida saíram do mar. Uma delas, o maior dos predadores, o mais espumeado dos assassinos, a máquina de matar, de matar sem pena, sem culpa, eles, os dinossauros. Nenhum mamífero sob a face da Terra traz no seu código genético qualquer mutação ou identidade com esses matadores desaparecidos há mais de 150 milhões de anos, 150 milhões de dólares. O réptil, um réptil vive dentro de você, como qualquer réptil. Ele possui um aguçado no instinto territorial. Não gosta de intrusos na sua área. Não liga para as suas crias. se o sangue é frio, antes que o olfato, o olfato nos ajudasse a evoluir, conquerdamos daquela criatura ancestral e primitiva. Antes que ele pudesse agir, esses ficaram os instintos de sobrevivência. Nenhum pensamento, nenhum sonho, só a sua maquineísta forma de raciocinar. Nós, eles, bom, mau, amigo, inimigo. Ele, ele nos ensinou a odiar, a detonar a bomba atômica da nossa mente, a desenvolver a mais cega das hostilidades. Ele é o nosso mundo irracional, é resistente às mudanças, é o melhor cúmplice das vinganças. Ele, o ódio. E em nome do ódio, tudo é permitido. Tudo se estereotipa. Contra o ódio, tudo é completamente obsoleto. Sabemos que todos os pássaros do mundo, todos, absolutamente todos os pássaros desse mundo, herdaram o que sobrou do tecido genético dos dinossauros. Se até aquele matador implacável conseguiu evoluir até um beija-flor. Se aquele assassino foi capaz de se tornar um sabiá, uma garça, um flamingo. Por que será que nós, os seres humanos, o homem, não pode evoluir e superar os empuxos do menor cérebro que ele tem, um cérebro que ele herdou, há mais de 350 mil anos atrás? Temos que deter esse monstro, esse monstro que por dentro nos devora. deter o ódio, congelar o ódio, já que não se pode matar, não se pode matar, o réptimo. É impossível matar, o réptimo é impossível matar, o ódio, o ódio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.